E os Estados Unidos da América estenderam até 2025 o acordo conhecido por AGOA, a Lei de Oportunidade de Crescimento Africano, que permite aos países africanos exportarem para o mercado americano em condições vantajosas. Na semana que ora finda, Washington lançou uma nova etapa de diálogo entre a África e os Estados Unidos com vista à criação da Zona de Livre Comércio Africana. Apesar dessa abertura que vem de alguns anos, os produtos africanos, à exceção dos recursos naturais, continuam a enfrentar muitas dificuldades para entrarem no mercado africano, principalmente por não cumprirem vários requisitos de qualidade exigidos pelos Estados Unidos. Nesta semana, e como acontece anualmente, representantes americanos e dos países africanos a sul do Saara voltaram a reunir-se em Washington para acertar posições, mas agora com um novo cenário à frente, a criação da Zona de Livre Comércio Africana. Apenas 16 países o fizeram até agora. Todos os países estão a ser incentivados a fazê-lo rapidamente, ter essa perspectiva, muito claro, o que é possível fazer nesses sete anos. Porque também o resultado do que se fizer até 2025 vai condicionar o que será o futuro. Para fazer avançar esta Zona de Livre Comércio e fazer com que este mercado negocie com a América, foi criado um mecanismo de acompanhamento trimestral. E é neste cenário que agora o Bloco Africano e os Estados Unidos da América vão trabalhar. A questão que está a ser discutida é como é que vai ser a relação comercial entre os Estados Unidos e África a partir do fim do AGOA, que este fórum foi esclarecedor sobre o que é que os Estados Unidos pensam e o que é que a África pensa. São perspectivas diferentes. O que, sobretudo, foi bom, se nota que é possível flexibilizar as posições dos dois lados e chegar a um consenso. Não será fácil, não é coisa que se possa conseguir de um dia para o outro, mas penso que há um bom caminho a percorrer e há a abertura de ambas as partes. Da África, quer dizer, eu negocio em bloco, os Estados Unidos têm preferência por acordos de livre comércio bilaterais. Mas os Estados Unidos enfatizam que são a favor da integração económica africana. O embaixador de Cabo Verde em Washington considera que o diálogo já começou, mas há um longo caminho a percorrer. O diplomata explica que, de um lado, a África quer negociar em bloco, enquanto os Estados Unidos, que apoiam o mercado comum, preferem negociar bilateralmente, mas há abertura para encontrar resoluções.